Não tem como ser igual pra todo mundo a interação e ativação com os arquétipos, e isso me frustrou no início. Eu sou a Samanta, e hoje eu vou falar com vocês justamente sobre isso. O meu último vídeo, que eu vou deixar o link abaixo pra vocês, eu falei sobre uma combinação que eu ativei, que foi simplesmente a minha virada de chave em diversas questões, por conta de uma transição de carreira. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, pausa esse e vai assistir aquele primeiro, tá? Porque esse vídeo vai ser curto. Então, eu tava completamente apaixonada pelos resultados dessa combinação, que eu queria indicar essa combinação pra todo mundo ao meu redor. Só que as pessoas não estavam tendo o resultado que eu tava tendo. E isso é o que a maioria das pessoas, elas não pensam muito sobre. Somos seres únicos, e vamos interagir com esses arquétipos de acordo com a nossa realidade, com nossa história de vida única. Com diferentes influências culturais, educacionais, familiares e até sociais. E a psique humana, ela é multifacetada, e digo mais, complexa. E os arquétipos são estruturas simbólicas profundas, que se manifestam de diversas formas na vida de uma pessoa. Então, depende da sua disposição emocional, seu estado de desenvolvimento psicológico e até seu nível de consciência. E aí, algo que eu queria muito falar com vocês sobre, é crenças limitantes. Por quê? Porque elas têm um papel significativo na forma como você vai integrar a energia dos arquétipos. E quando uma pessoa ativa um arquétipo e não olha pra isso, é bem provável que os arquétipos, ou vai funcionar coisa mínima e passageira, ou não vai funcionar em absolutamente nada. Porque essas crenças limitantes, elas moldam a interpretação de símbolos e padrões arquetípicos. Então, vamos utilizar a combinação em questão como exemplo. Uma pessoa que cresceu em um ambiente onde sempre teve dificuldades financeiras e ela acredita profundamente que não possui oportunidades suficientes pra ela prosperar, ela não tem como ela ativar a chave e continuar vibrando na escassez e achar que vai abrir mil portas pra ela de oportunidade. Simplesmente não vai funcionar. O diamante, por exemplo, pode não ter o efeito se ela tem a crença limitante que apenas os sortudos conseguem prosperar. Que a riqueza é algo reservado pros outros. Que ela não tem esse valor todo. E aí a autoconfiança e a autoestima dela fica completamente abalada. E a energia do arquétipo não faz nada por ela. Mesma coisa com a bunda. Ela não se sente merecedora, não acredita. Ela não olha pra essas crenças limitantes e percebe que precisa mudar. Então esse arquétipo não vai trazer liberdade financeira pra ela. Então as crenças limitantes, elas criam um ciclo autossustentável de escassez. E você nem percebe como é incapaz de desbloquear as portas de prosperidade, do merecimento, do fluxo do dinheiro. E eu já falei isso em outros vídeos. Não é porque eu tenho os resultados que eu tenho que você vai ter ou que outra pessoa vai ter. Não é sobre isso. A caminhada, ela é individual. O mudar é com você. O olhar para o que você precisa mudar e fazer diferente, pra você realmente interagir com a energia desse arquétipo, pra ter uma transformação de vida, só você. Não é o arquétipo que vai fazer por você. Não sou eu quem vou fazer por você. É você por você. Então no quesito financeiro, essas crenças limitantes, elas criam barreiras psicológicas que elas vão impactar as decisões de investimento, busca de oportunidades, fluxo de dinheiro, merecimento. No que diz respeito ao relacionamento amoroso, essas crenças limitantes também podem atrapalhar os padrões de interação que você tem. Que o amor é passageiro, que é complexo se relacionar no mundo de hoje, que não existe ninguém que preste, e isso acaba impedindo que você faça conexões profundas, que tenha relacionamentos duradouros. Ah, Samanta, legal e tudo. Como trabalhar essas crenças limitantes? Gente, é uma jornada de autoconhecimento. A conscientização dessas crenças é o primeiro passo pra mudar. Se você não consegue identificar, você pode ativar o arquétipo o que for, pra qualquer objetivo, onde você tem um bloqueio forte, que você não vai ter resultado. Não vai ter o resultado que o pessoal compartilha por aqui. Eu tenho uma playlist aqui no canal com quatro ou cinco vídeos de atividades diferentes, que você pode iniciar esse seu processo hoje, eu vou deixar abaixo, pra você entender que o arquétipo, ele não vai fazer por você algumas coisas. As reconstruções internas, você precisa fazer por onde? Então, eu vou deixar abaixo a playlist com essas atividades e eu volto essa semana pra falar com vocês sobre alguns arquétipos pra te ajudar a trazer consciência do que você precisa trabalhar de crenças limitantes, tá? E me conte abaixo o que você achou desse vídeo e você sabe quais são as suas crenças limitantes. Até! Tchau! Tchau! Tchau!